Sejam bem-vindos ao canal VCM Notícias. A promessa de criar milhões e milhões de empregos, foi a que mais se ouviu no segundo debate entre os candidatos à presidência da República. Vale ressaltar, que Lula foi convidado para participar do confronto, porque o PT, registrou sua candidatura no Tribunal Superior Eleitoral. No entanto, minutos antes do início do programa, a corte negou pela segunda vez, a participação do ex-presidente no debate. Diante disso, a Rede TV, pretendia deixar uma cadeira vazia reservada ao petista. No entanto, Bolsonaro procurou a direção da emissora, e pediu que ela fosse retirada. Houve uma consulta aos demais candidatos, que concordaram com Jair, com exceção de Guilherme Boulos, candidato do PSOL e coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e a nova decisão do TSE, provocou uma rediscussão do tema pelos candidatos. Lula é um político preso. Essa encenação de candidatura, é um desrespeito ao país. Não há como admitir essa vergonha nacional, disse Álvaro Dias ao abordar o assunto com Marina. Boa parte do debate, foi marcada por um clima cordial. Quem o acompanhou, viu Ciro chamar Geraldo Alckmin de amigo, e Jair Bolsonaro de colega. O pedetista, também rasgou elogios a Marina Silva, a quem chamou de campeã pela defesa do meio ambiente. Discursos contra a corrupção foram frequentes. Ex-ministro da Fazenda de Michel Temer, Henrique Meirelles foi alvo de Bolsonaro e Boulos, que buscaram associar a imagem do candidato à do presidente. Meirelles declarou no início do debate ter assumido a fazenda, para arrumar a bagunça deixada pela ex-presidente petista Dilma Rousseff, e afirmou que criou sim novas vagas, mas para quem trabalha de fato, e não para quem procura ocupar terras de outras pessoas. Um conflito foi travado entre o ex-ministro da Fazenda Meirelles e Guilherme Boulos, que acusou o MDBista de ter integrado, uma gestão que teria feito aumentar a fila de desempregados no país. Hoje são 14 milhões de brasileiros sem trabalho, segundo o candidato do PSOL. Em um segundo momento, Boulos declara, não sou banqueiro, sou professor, e ganho minha vida honestamente. Luto ao lado dos sem-teto há 17 anos. Estou junto dos sem-teto, dos sem-terra, só não estou junto dos sem-vergonha que estão aqui. E o candidato ainda voltou a ironizar os concorrentes com a expressão 50 tons de Temer, em alusão ao presidente Michel Temer. Cabo Daciolo citou Jesus, como salvador da nação brasileira. Jair Bolsonaro bateu na tecla de ser uma pessoa unesta, e reforçou sua defesa em prol da família tradicional. Marina Silva em vários momentos fez uma defesa direta ao combate à corrupção, e a continuidade da Operação Lava Jato. Geraldo Alckmin se posicionou a favor de uma ampla reforma política, que resultasse na redução no número de partidos no país, que atualmente são 35. E o momento mais quente do debate ocorreu entre Marina e Bolsonaro, quando o deputado questionou a ex-ministra sobre se ela é favorável ao porte de armas. Depois de responder que não, Marina criticou a postura agressiva do concorrente. Pelo menos mais sete debates, devem ocorrer antes do primeiro turno das eleições, com data marcada para 7 de outubro. E você, o que achou do confronto entre os concorrentes? Acredita que são sinceros em suas propostas? Já escolheu o seu candidato? Deixe seu comentário. Sua opinião é sempre muito importante. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.